Estamos de volta e hoje nós estamos recebendo aqui no A Casa Sua o Marcos Livramento Moreira, ele que é proprietário de mais um empreendimento que chega em Três Lagos para facilitar a vida de quem? A nossa vida, a vida do traslagoense. Marcos, seja muito bem-vindo ao A Casa Sua. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Olha só, gente, chega em Três Lagos, na verdade chegou já tem um tempinho, viu? Lavanderia 60 Minutos. Eu estou falando, quando eu falei que é para facilitar a nossa vida, você chegou numa boa hora, viu Marcos? Seja bem-vindo e eu já queria que você contasse um pouquinho da lavanderia para a gente, para o pessoal que está em casa. Vamos lá. A Lavanderia 60 Minutos, ela é uma rede de franquias, hoje ela é a maior rede de franquias da América Latina. Estamos hoje com seis unidades aqui no Mato Grosso do Sul e está em expansão. Hoje nós temos unidades em todo o território brasileiro. A unidade, o que você usar na Lavanderia 60 Minutos da unidade de Três Lagos, você pode usar em qualquer uma do Brasil. É o mesmo usuário, é o mesmo acesso, então você pode usar o mesmo. Olha isso, Marcos. Agora e você? Chegou aqui com Lavanderia 60 Minutos ajudando a gente, mas você é traslagoense? Não, eu sou capixaba, Espírito Santo. Espírito Santo e chegou aqui no UMS. Cheguei aqui no UMS. Como descobriu Três Lagoas? Três Lagoas foi uma oportunidade que apareceu para eu estar aqui e aí eu comecei a entender o quanto Três Lagoas está crescendo populacional e economicamente. Então, isso atrelado à demanda de busca para o serviço do cliente, então isso é muito bom para o negócio. Certo. E aí, você escolheu Três Lagos porque você sabe, igual você falou, que está crescendo populacionalmente, o pessoal precisa de agilidade no dia a dia e aí você já tem algum outro empreendimento ou esse é o primeiro? Esse é o primeiro desse segmento. E já foi direto na Lavanderia? Isso, direto na Lavanderia. E por quê? Por conta da necessidade e do aumento da demanda do serviço. Este era um serviço que era muito usado fora do país e ele vem chegando no Brasil com força e crescendo a necessidade. Então, hoje a gente tem diversas pessoas que utilizam hoje desse tipo de serviço. Então, muito por conta desse aumento de demanda. Lá no Espírito Santo, como que está o mercado de lavanderia? Porque aqui em Três Lagos nós já temos algumas, porém acredito que ainda que é um número bem pequeno, porque a cidade está crescendo, aumentando, o pessoal está chegando na nossa cidade. Mas e no Espírito Santo? No Espírito Santo, da mesma forma. Antes de sair do Espírito Santo, eu morava em Salvador. Morei um certo tempo em Salvador. Na verdade, foi lá que eu conheci a franquia. E aí, você vem percebendo o quanto que vem crescendo a busca por esse tipo de serviço e a praticidade para o nosso cliente. Verdade. Está aí uma das vantagens. Eu falo que economia. Economia. Eu acho que economia é tudo. Porque hoje, gente, nós vamos comprar, eu falo, gente, comprar produto de limpeza hoje não é barato não. Não é. E aí tem economia e praticidade que as duas juntas, né? Isso aí. Aí você tem ainda consumo de água, energia, tempo, né? Que aí hoje a gente está falando sobre você ter mais tempo com seus filhos, mais tempo para você se dedicar com outras coisas. Então, essas são as oportunidades que a gente encontra na utilização do serviço. Agora, lavanderia 60 minutos. É 60 minutos mesmo? 60 minutos. A gente hoje, a gente tem um ciclo de lavagem que ele contempla hoje 30 minutos e um ciclo de secagem que ele pode chegar até 45 minutos, mas ele é fracionado. O cliente vai pagar somente o tempo que ele quer. Então, a gente tem tempo de 15 minutos, 30 e 45 minutos. Então, vai depender da quantidade de roupa que você colocar. Ou seja, você só vai pagar aquilo que você precisa de utilizar. Olha, e aí lá eu lavo, tipo assim, todas as peças, roupas, lençol, peças de cama, banho, essas coisas, o tapete também vocês aceitam? A gente hoje, a gente não utiliza hoje tapetes. Ainda, né? E peças de peças de animais pets, mas roupa de cama, mesa, banho, roupa domésticas, todas as roupas desse segmento, a gente hoje pode prestar esse serviço na lavanderia. Certo. Nesse tempinho que você já está aqui em Três Lagoas, o que você percebe do público? São mães, estudantes? Porque eu falo, estudante você acorda cedo, você vai para a faculdade, você vai trabalhar, você tem a mãe, tem as crianças para cuidar, tem a casa, trabalha fora. Qual que é o maior público hoje da sua lavanderia? Hoje, a gente tem um acompanhamento desse público, que hoje se eu te falar, o meu público hoje é metade homem e metade mulher, mulheres, né? E aí o que acontece? Você tem um público de diversas idades. Por quê? Não é só hoje, exemplo, mães que utilizam o serviço, não, também tem pais que utilizam, tem pessoas que chegam de fora, tem qualquer variação no tempo ou chuva, as pessoas às vezes utilizam a lavanderia para secar suas peças ou para lavar suas peças por conta do tempo, né? Então, esse é o meu público hoje, né? De diversas idades, hoje são várias pessoas que utilizam hoje o tipo de serviço. Que bacana! E agora vamos entrar mais um pouquinho no quesito de vantagens? A gente fala de economia e praticidade, mas a lavanderia é 60 minutos, eu tenho certeza que ela tem um diferencial muito grande. Isso. Hoje a nossa lavanderia aqui em Três Lagoas, ela funciona 24 horas. 24 horas? 24 horas. A loja fica aberta, é mais para dar uma maior praticidade para o cliente. Hoje a gente tem o nosso cesto, que é o maior cestão do Brasil, um cesto de 60 litros, que lhe cabe até 25 peças de roupa, né? De acordo com o tamanho da peça, pode caber até mais. A gente tem hoje opções de fragrância de amaciante, nós temos duas opções de fragrância de amaciante e tem a terceira opção, pensando naquelas pessoas que podem ter alergia. Alergia. É, que também tem a opção sem a fragrância, que aí a roupa só vai sair com o amaciante, macia, né? Então a gente tem esse diferencial lá na loja. Certo. Gente, olha só, 24 horas. Vamos supor, eu vou só um adendo, porque na época de faculdade, os professores, quem é professor vai estar aí assistindo, vai falar assim, o que você está fazendo entre meia-noite e uma hora da manhã? Então estuda. Então às vezes você está estudando, você está trabalhando, o que você está fazendo entre meia-noite e até três horas da manhã? Está sem roupa? Corre lá, que está 24 horas aberta. 24 horas aberta. Olha, gente, é isso que a gente precisa, né? O dia a dia é tão recorrido, a gente já tem tantos afazeres. É claro, né? Que às vezes, Mari, eu preciso dormir também, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que também Tras Lagos é uma cidade que troca os horários. Ao mesmo tempo que tem gente saindo para trabalhar às sete da manhã, tem gente saindo também para trabalhar às cinco horas da tarde e só volta à noite. Muito bom. Agora, esse negócio da fragrância foi muito importante você falar, porque saúde sempre, né? A gente prioriza. E alergia, gente, é uma coisa que não dá, né? E vocês pensando exatamente nisso? Isso aí. Muito bem, Tras Lagos. Então, com lavanderia 60 minutos para melhor atender você. Agora, nesse tempo que tem em Tras Lagos, a gente tem promoção já ou não? Temos. Ah, que gosta. Temos uma promoção agora que vai até o final do ano com sorteios, né? A cada R$100 em crédito que o cliente insere no nosso totem, na máquina, ele tem um número da sorte que ele vai concorrer a um carro zero quilômetro, dois iPhone, dessa modelo de última geração e a um ano de lavagem grátis para duas pessoas. Esse sorteio vai acontecer no final desse ano agora, para todos terem acesso. Tá, então, mas assim, todo mundo participa, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro participa. Olha. Isso aí, o Brasil inteiro. A cada R$100 em crédito já ganha automático o número da sorte. Gente, eu gosto de falar de promoção, sabe por quê? Aqui nós temos várias no Grupo RCN. E eu sempre gosto de falar que quem não participa, não ganha. Então, não dá para viver sem lavar as roupas. Você já cria uma fidelidade, já leva lá, né? Já tem aquele serviço semanalmente e de quebra você participa de uma promoção. Quais são os prêmios que você falou? Um carro zero quilômetro. Já pensou? Dois iPhones e um ano de lavagem grátis para duas pessoas. Menino, só esse um ano de lavagem grátis, meu amigo, eu vou te falar que já é um presentão que seu bolso vai sentir. Eu estou falando de lavar roupa em casa, porque, ó, sabão e pó, amaciante, igual você estava falando, água, tempo, energia, só esse... Para duas pessoas? Para duas pessoas. É um presentão. E fica onde a lavanderia aqui? Ela fica na Avenida Doutor Eloy Chaves, número 995. Ela fica de frente para o Terrace Business Center. Olha que pertinho! Aqui perto, isso aí. Gente, aqui pertinho, acessível, dá para atender, né? Pessoas de várias localidades. Tem também, eu gosto de frisar isso, estacionamento ali na Avenida. Muito estacionamento. Então, muito tranquilo. Olha, muito bem. Rua muito movimentada. Arrasaram. Ó, sejam bem-vindos à nossa cidade. Muito obrigado. Eu quero desejar sucesso, que logo mais vocês podem abrir aí outra franquia aqui, porque você sabe que Três Lagoas está crescendo, mas de início, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham muitos clientes aqui. Muito obrigado. Bom, conversei então com o Marcos, proprietário aí da Lavanderia 60 Minutos aqui em Três Lagoas.